Olá, muito boa noite. Já está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai oar diariamente de segunda a sexta-feira. Nós aqui estamos todos os dias para defender os seus direitos, que afinal de contas são os nossos direitos também. Tem muita gente que não sabe bem quais são os direitos que tem, mas nós tratamos aqui de esclarecer a todo mundo sobre os direitos que cada um tem a respeito daquilo que a gente trata no programa. Aliás, falando em programa, eu quero agradecer a equipe técnica da TVE que diariamente nos coloca no ar através da internet para que esse programa seja mantido aqui à disposição de vocês. E vocês podem fazer as perguntas, já que esse é um programa de utilidade pública, vocês podem perguntar através do nosso e-mail, que está aí na tela, ou também através do nosso WhatsApp. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, ligue às 6 horas da tarde, fica ali no site da TVE, e daí você liga no TVE ao vivo e você assiste o programa aonde você estiver, em Porto Alegre ou em todo o Rio Grande do Sul. Está bom? Então está. Hoje eu tenho um prazer renovado aqui nesse programa, porque está de volta um advogado, uma pessoa que realmente sabe muito das coisas que eu vou perguntar e que esteve afastado por um tempo, porque teve compromissos extras fora do normal, né, claro, compromissos extras. Então, hoje ele está de volta aqui no programa e vai ficar conosco a cada 15 dias. Doutor Daniel Escalona. Boa tarde, como vai o senhor, doutor Daniel? Boa tarde, Machado. Boa tarde, telespectadores da TVE. É um prazer imenso estar aqui de volta nesse programa que muito contribui aí com a comunidade, né, no esclarecimento das dúvidas. Prazer imenso estar de volta ao teu programa, querido. Que bom, doutor Daniel. Então agora vamos ficar aqui, pelo menos durante o ano de 2022, né, que nós vamos ser muitas novidades ainda no programa durante esse ano todo. Tá bom? Então vamos lá, doutor Daniel. Eu tenho aqui, as perguntas de hoje, elas são todas elas de um tamanho razoável, elas são grandes. Então eu já tive a preocupação de mandar antes para o doutor Daniel Escalona, para que ele lesse as perguntas e daí respondesse sobre cada uma. A primeira que eu tenho aqui, por exemplo, é do Eduardo, da cidade de Alvorada. Como é uma pergunta um tanto quanto grande também, eu vou já passar para o doutor Daniel Escalona, que vai responder ao Eduardo de Alvorada. Muito bem, Machado, muito bem. Muito obrigado pela oportunidade. A pergunta do Eduardo, ele faz uma narrativa dizendo que foi deliberado determinado assunto, no caso dele ali, a colocação de grama sintética nas vagas de garagem em frente às residências, né, teria sido deliberado pela Assembleia de Condomínios e um dos moradores não obedeceu os critérios estabelecidos, colocou um outro tipo de grama, que não aquela que teria sido deliberado pela Assembleia, né, e o condomínio ingressou em juízo e teria, então, aparentemente perdido a ação porque teria dado ganho de causa aí para o morador, né. Bom, então, assim, a Assembleia, primeiramente, a Assembleia de Condomínios, ela é soberana até certo ponto, né, Machado, desde que ela não extrapole os limites da lei, né. Então, tudo aquilo que ficar deliberado numa Assembleia de Condomínios, a princípio faz lei entre os moradores. Mas essas deliberações, evidentemente, devem guardar respeito ao que diz a lei no tocante ao condomínio, no tocante ao direito de propriedade, enfim. Como ele narra aqui que houve uma ação judicial, que essa ação deu improcedente ao condomínio, subentende-se que esse condomínio teria deliberado isso em uma Assembleia, talvez uma Assembleia não convocada corretamente, portanto, em desobediência à lei civil, não é, e por isso, então, ela não teria prevalecido essa decisão. É o que pode se entender do enunciado da pergunta lá do seu Eduardo de Alvorada. Por quê? Porque ele narra que o condomínio teria estabelecido um padrão, né, esse padrão teria sido desobedecido, não é, e ingressado em juízo o condomínio teria perdido a ação. Então, tem alguma coisa aí que não ficou muito claro na pergunta do seu Eduardo. subentende-se que ou essa matéria teria sido tratada em assuntos gerais, o que é muito comum, né, então o condomínio estabelece lá a pauta, não é, e assuntos gerais. E aí delibera em assuntos gerais questões de alteração de fachada, o que não pode, evidentemente, ser processado dessa forma, né, então, talvez por isso o condomínio tenha perdido a ação. É preciso entender um pouco melhor todo o cenário lá do senhor Eduardo, mas, a princípio, as decisões tomadas em assembleia, regularmente convocadas, né, obedecido o quórum para cada decisão, né, elas são soberanas, elas devem prevalecer e valer para todos os condomínios. Se houver alguma irregularidade na assembleia, bom, aí nessa hipótese, a decisão que foi tomada não vale. É o que se aplica aqui no pé do senhor Eduardo. A próxima pergunta é da dona Cláudia, ela não diz onde mora, mas ela começa assim. Desde 2017, venho reclamando com o síndico de infiltração do meu apartamento, pois moro no último andar. Isso é muito recorrente e, como a pergunta é longa também, dona Cláudia, eu já mandei para o doutor Escalona e ele vai responder para a senhora de acordo com os conhecimentos dele. Muito bem, dona Cláudia. Veja, chama atenção aqui o fato do problema da dona Cláudia se arrastar desde 2017, Machado. Então, veja, é um problema relativamente simples, a responsabilidade aqui é muito clara, é do condomínio, teria sido uma infiltração, um vazamento na cobertura, nas telhas do edifício e que teria causado um dano ao patrimônio dela e não só ao apartamento, como também as áreas comuns, corredores e outros espaços do condomínio. Então, portanto, a responsabilidade nesses casos ela é muito clara, muito tranquila em sendo a responsabilidade do condomínio. O que não se entende na pergunta dela é por que a coisa vem se arrastando. Ela até diz aqui que o síndico sempre aponta uma outra solução, uma outra obra mais emergente do que essa dela. Mas o fato é que ela tem, sim, tem direito, e ela questiona aqui se ela pode recorrer ao judiciário, claro que sim. Ela tem direito então a reparação do imóvel dela, dos danos sofridos no imóvel dela, né, frente ao condomínio. O condomínio deve, sim, providenciar os reparos. Então, ela faz, assim, uma pergunta se ela pode judicializar a questão, evidentemente que pode, né. Ela também pergunta se poderia entrar num conhecido, né, popularmente conhecido como Tribunal de Pequenas Causas, né, ou Juizados Especiais Cíveis, né. Eu não recomendo esse tipo de tribunal para esse tipo de ação, prefiro a justiça comum, não é, porque muitas vezes pode ser necessária uma perícia, e isso não é possível no Juizado Especial, não é, então é questão só de escolher o fórum mais adequado. Mas, com certeza, ela pode recorrer ao judiciário. Agora, ela deve observar também como a coisa vem se arrastando há muito tempo, né, já se vão lá quase cinco anos desde o problema que ela narra, e até agora ela não judicializou, tem que cuidar aí as questões, as questões de prescrição, de decadência, né. Então, essas coisas têm que ser observadas com atenção. Mas ela tem direito, sim, a buscar o ressarcimento, que é a pergunta principal da dona Cláudia. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. Nós guardamos aqui o nome dessa pessoa que nós vamos tratar de anônimo. Minha dúvida é a seguinte. Se a pessoa compra um imóvel de um quarto, financiado pela Caixa, e agora, casado e com filho, quer adquirir um de dois quartos com a esposa, mas não consegue vender o imóvel antigo. Ele pergunta se tem como devolver para a Caixa, ou se não pagar três prestações, três parcelas, a Caixa retoma e fica tudo saudado. Consegue financiar outro imóvel depois, sem problema? E daí, doutor? Não, Machado, as coisas não são resolvidas desta forma, né. Essa seria uma solução muito simplista e até, diria assim, não a melhor solução para o caso, né. Veja, o que ele fala? Ele pensa em devolver a Caixa. A Caixa não é obrigada a receber o imóvel. A Caixa é apenas o agente financeiro que viabilizou a compra deste imóvel, né. Ele pode, talvez, procurar o proprietário de quem ele comprou o imóvel e tentar um destrato com o proprietário, devolver o imóvel, receber o valor que pagou de volta, enfim, né. Mas, com a Caixa em si, simplesmente impor a Caixa que ela receba este imóvel de volta, isso não é possível, né. Também não é recomendável que ele suspenda os pagamentos por mais de três meses, porque esses financiamentos imobiliários, via de regra, eles são, através da alienação fiduciária, né. Então, a retomada pelo agente financeiro, ela é muito dinâmica, né. Pode até resolver o problema dele, no sentido de não conseguir vender, né. Então, ele abandona o imóvel e a Caixa retoma pela falta de pagamento. Mas, esse imóvel, ele necessariamente será leiloado e, se o fruto deste leilão não cobrir o débito dele, ele corre o risco de ainda ficar devendo para a Caixa, né. Sem considerar que, ele não pagando por três meses, ele será negativado, ele terá uma série de problemas de crédito que vão impedir ele de comprar outro imóvel, que é a grande intenção dele, ali, se desfazer deste menor e comprar um maior junto com a esposa, né. Então, seria esse o caminho, né. A melhor solução é ele buscar uma boa corretora de imóveis, uma boa imobiliária, né, e tratar, aí, da venda deste imóvel, talvez transferindo este financiamento para um adquirente, como forma de facilitar a transação, né, e, aí, sim, buscar a compra de um maior, de maneira correta, né. O abandono nunca é recomendável, né, ou a inadimplência intencional não é a melhor solução aí para esse anônimo resolver o problema dele, né. Doutor Daniel Scaloni, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem breve, é bem rapidinho, é só o tempo do senhor tomar uma água, eu falei uma água, não é aquele licor maravilhoso que o senhor oferece lá de Butiá, mas o senhor toma uma água e a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito imobiliário e estou tendo o prazer de receber aqui, mais uma vez, o doutor Daniel Escalona. Vamos lá para a pergunta número 4, doutor Daniel. A pergunta é feita pelo Luiz, também não diz de onde é. Aprecio muito o seu programa e peço um esclarecimento. Comprei um imóvel em 2017, que tem o imóvel e fiquei sem numerário para fazer a transferência, pois é muito cara. Como corro algum risco, tenho comigo um termo de quitação. E daí ele agradece a nossa atenção. E daí, doutor Daniel? Veja bem, Machado, nós temos uma boa notícia aí para dar para o seu Luiz. Aqui não está claro para mim se o imóvel é em Porto Alegre ou o Grande Porto Alegre, ou o interior do estado, enfim. Mas se for Porto Alegre, nós temos uma boa notícia para o seu Luiz aí. Entrou em vigor agora, no dia 1º de fevereiro, a lei 918 barra 21, que concede desconto de 50% no ITBI, no Imposto de Transmissão, para estes casos como o do seu Luiz, onde ele tem um contrato anterior a 2020, provavelmente, quitado, mas que só não regularizou a escritura porque não tem condições de pagar o ITBI. Então, a Prefeitura de Porto Alegre está concedendo 50% de desconto para o pagamento do ITBI, nestes casos de regularização. Então, a situação dele é bem simples. Ele corre risco, sim. Existe uma máxima que é aquela de que só é dono quem registra. Então, ele precisa ou registrar este contrato ou regularizar o imóvel mediante o pagamento do imposto. E até 30 de abril, ele tem essa possibilidade aí de fazer essa regularização com 50% de desconto no ITBI. Que bom. Então, uma boa notícia aí para essa pessoa que escreveu aqui para a gente. A pergunta da dona Márcia começa assim, doutor Daniel. Solicito sua ajuda para esclarecer uma dúvida. Minha cunhada herdou um terreno com uma casa e um salão para eventos. Como a pergunta é muito longa, como eu fiz com as outras, eu vou fazer a mesma coisa agora com o doutor Daniel. Vou deixar que ele responda a pergunta para a dona Márcia. É, o caso da dona Márcia Machado, aparentemente, ela tem um imóvel que está situado, aparentemente, numa área de risco. Porque ela narra que tem um córrego no fundo do terreno e que, por conta deste córrego, então, a prefeitura não concede o abitse. O grande problema dela é o abitse. E aí, ela buscando informações na legislação, ela acha que teria que ser melhor demolir parte do imóvel para ver se vai conseguir o abitse ou não. Dona Márcia, isso não vai resolver o problema. Como eu disse no início, por se tratar de uma área de risco, a melhor solução para a senhora seria executar uma obra de contenção, com aprovação do município, evidentemente, e aí, após isso, entrar com o pedido do diabitse. Mas, assim, demolir para adequar para a legislação não vai resolver o seu problema. Então, a solução seria fazer um bom projeto de contenção, enfim, e aprovar isso na prefeitura. E aí, sim, conseguir o tão almejado abitse, né? Porque o prédio está lá, está pronto, né? Tem aqui a pergunta da dona Cláudia. Diz-se o seguinte, sou telespectadora assídua do programa e, se possível, gostaria de ter esclarecido uma dúvida. Meus sogros eram casados em comunhão parcial de bens. Eles tiveram três filhos. Durante o casamento, adquiriram duas casas, a casa A e a casa B. Eles moravam na casa A. Minha sogra faleceu e o meu sorgo foi morar na casa B, deixando a casa A para ser alugada. Durante o casamento com minha sogra, dez anos depois, ele iniciou um relacionamento com outra mulher e a levou para viver na casa B. Eles tiveram duas filhas. Cada uma das filhas construiu uma casa no terreno da casa B. Vale ressaltar que meus sogros recebem a pensão da minha sogra. Nesse caso, como o meu marido e os outros dois irmãos podem cobrar o aluguel? Podem cobrar, doutor? Bom, Machado, o caso dela é bastante complexo porque, veja, nós temos aí duas relações de casamento, uma após o falecimento, com filhos. Então, portanto, todos são herdeiros do sogro dela. Mas o que nós recomendamos neste caso é que ela, primeiro, abra o inventário da sogra, faça a transmissão da propriedade destes 50%, porque o imóvel foi adquirido, então, junto com o sogro, falecendo a sogra, abre o inventário da sogra, partilha estes 50%. Então, no caso, o marido dela já terá a propriedade de parte do imóvel, e a partir daí, sim, proporcionalmente, ele poderá exigir, na condição de proprietário, que estes outros ocupantes paguem um aluguel para ele proporcional à parte que ele tem. Certo? Mas ele precisa, primeiro, regularizar essa questão da propriedade. Isso ela vai fazer mediante a abertura do inventário da sogra dela. É isso que ela tem que fazer. Primeiro regulariza a propriedade, depois ela ingressa, então, com as cobranças de aluguéis daquilo que lhe cabe. Tem a pergunta aqui da dona Rosina. Ela diz o seguinte, estou acionando uma ação de despejo por falta de pagamento desde dezembro de 2020 para a inquilina de imóvel residencial. Está concluso para julgamento desde 26 de 7 de 21. Já recebi duas notificações por parte do condomínio por possível vazamento da hidra, colocação de bicicleta no hall de entrada do prédio e por gritaria e barulhos na unidade alugada. Possivelmente receberei nova notificação, pois a inquilina está carregando sua bicicleta para o segundo andar e estragando as paredes e degraus. O orçamento para conserto previsto é de R$ 800,00, informado pelo síndico. Existe alguma possibilidade de solicitar antecipação de aproximadamente R$ 10 mil antes da ação e agora mais R$ 10 mil após a entrada do pedido de despejo? Há essa possibilidade, doutor? Eu não entendi essa antecipação. No que ela se refere dessa antecipação? Ela narra que tem uma ação de despejo em andamento, que o processo estaria concluso ao juiz para a decisão desde julho do ano passado, e que não teria ainda, então, portanto, uma sentença determinando o despejo do inquilino. Isso pode estar acontecendo, Machado, primeiro, porque em outubro de 2021 foi editada a Lei 14.216 que suspendeu algumas ações de despejo, suspenderam as liminares para despejo, mas não consta da pergunta dela a informação de quanto é o aluguel, porque essa lei limitou também a suspensão desses despejos aos aluguéis residenciais de até R$ 600,00. Então, pode ser que ela nem se enquadre nisso. Talvez por isso esteja demorando um pouco essa decisão judicial que determine o despejo. Naturalmente, o inquilino que não paga o aluguel não vai pagar o condomínio, muito menos as multas pelas infrações e as regras do condomínio. Então, ela realmente vai ter que responder por isso. quanto à antecipação de R$ 10.000,00, não há como ela fazer antecipações, precisa guardar a sentença judicial que vai determinar qual é o montante do crédito que ela tenha. Enquanto isso não acontecer, ela responde pelos débitos condominais que serão exigidos do proprietário, no caso dela, assim como as multas que o inquilino sofrer lá enquanto estiver ocupando. claro que ela poderá cobrar, claro que sim, mas ela não tem como exigir antecipações, isso não. Doutor Daniel Scaloni, eu tenho aqui a pergunta do Enodir, eu vou aproveitar, Enodir, desculpe, entrando no meio da sua pergunta, mas vou pedir que o pessoal seja um pouco mais sucinto nas suas perguntas, porque essa aqui tem praticamente uma lauda de pergunta do Enodir. e é sobre uma assembleia de condomínio, sobre o administrador e o síndico que trouxeram para discutir em pauta a redução de gastos. Isso aí é o assunto do Enodir. E como é muito longa a pergunta, eu transferi o problema para o doutor Daniel, que é o nosso convidado de hoje. bem, Machado, o Enodir, quais são os questionamentos? São várias perguntas no mesmo enunciado dele. Ele questiona que o síndico age com procurações dos moradores, então, que o síndico com isso teria excesso de poderes. As procurações para votação nos assuntos de condomínio, elas são válidas, elas são admissíveis. Então, se o síndico, a pessoa não quer comparecer na Assembleia e outorga uma procuração com poderes para responder por ela na Assembleia, seja ao síndico ou seja a qualquer outro morador, essas procurações evidentemente têm valor. Então, as decisões que foram tomadas em cima dessas pessoas que outorgaram esse mandato para quem for representar ali na Assembleia, elas têm validade. Então, essa é uma das perguntas do seu Enodir. Então, as procurações têm, sim, valor. E ele questiona também as decisões que são tomadas, então, orçamentos, no entender deles superfaturados, então, assim, o que ele pode fazer? Ele pode se movimentar no condomínio, exigir, exigir, não, reunir um quórum suficiente para convocar uma nova assembleia, não há, independente da vontade do síndico e, nesta nova assembleia, ele deliberar no sentido contrário daquilo que vem sendo decidido. Pode, pode fazer isso, desde que ele reúna o quórum. se ele não reunir o quórum, infelizmente, ele tem que se submeter às decisões que forem tomadas, ainda que essas decisões tenham sido tomadas com a utilização das procurações otorgadas pelos proprietários. Então, a solução dele é reunir o quórum o suficiente para mudar esses entendimentos, fora isso, ele tem que se submeter. Também ele questiona, Machado, se caberia algum tipo de dano moral não caberia dano moral neste caso, porque não há uma ofensa direta à integridade moral dele. Então, assim, ele não teria direito à indenização por dano moral em função dessas decisões tomadas em assembleia pelo síndico valendo-se das procurações. Não, não cabe. Muito obrigado, doutor Daniel Scaloni, o senhor está moreninho, estou vendo o sol do Imbé, isso aí, mas, fica aqui acertado a sua volta para dentro de alguns dias a mais. Muito obrigado, doutor Daniel, pela sua presença e amanhã eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. do Imbéu! Transcrição e Legendas Pedro Negri